Olá galera Tricolor, aqui fala Tele Santana. Vamos todos cantar esse belo hino do São Paulo. Salve o Tricolor Paulista, amado clube brasileiro. Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes és o primeiro. Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes és o primeiro. Oh Tricolor, clube bem amado, as tuas glórias vêm do passado. Oh Tricolor, clube bem amado, as tuas glórias vêm do passado. São teus guias brasileiros, que te amam eternamente. De São Paulo tens um nome, que ostentas dignamente. Oh Tricolor, clube bem amado, as tuas glórias vêm do passado. Oh Tricolor, clube bem amado, as tuas glórias vêm do passado. Tuas cores gloriosas, despertam o amor febril, pela terra bandeirantes, honra e glória do Brasil. Oh Tricolor, clube bem amado, as tuas glórias vêm do passado. Oh Tricolor, clube bem amado, as tuas glórias vêm do passado. Oh Tricolor, clube bem amado, as tuas glórias vêm do passado. Oh Tricolor, clube bem amado, as tuas glórias vêm do passado. Oh Tricolor, clube bem amado, as tuas glórias vêm do passado. Oh Tricolor, clube bem amado, as tuas glórias vêm do passado. Oh Tricolor, clube bem amado, as tuas glórias vêm do passado. Obrigado.